A Biblioteca Municipal das Malvinas está realizando uma campanha para arrecadar livros. Quem tem mais informações é o repórter Paulo Ítalo. Não é isso mesmo, Paulo? Olá, é isso mesmo. Está acontecendo a campanha de doação de livros para a Biblioteca das Malvinas. Para falar um pouco melhor sobre isso, eu vou conversar agora com o Aziel Lima. Aziel, inicialmente fala um pouquinho sobre a Biblioteca das Malvinas. A Biblioteca das Malvinas é um projeto da Açorá, que é a Associação Raízes da Cultura, em parceria com a Associação Nordeste de Verso. A nossa fomentação é justamente levar a leitura, esse campo inesgotável de conhecimento, à população mais carente, que está em área de risco. Sendo assim, a gente tem construído essa fomentação através do projeto que tem aberto porta para criança, adolescente, trabalhador, a dona de casa. E nesse instante a gente faz uma campanha, um apelo. Campina Grande tem se dedicado, tem doado sempre livros. E com a reforma da Biblioteca, a gente vai precisar de ampliar mais esse acervo. Isso é doação, aquele livro que está ocioso em casa. Você já leu, passa para a Biblioteca, outras pessoas vão vir aqui, absorver esse conhecimento e com certeza construir pontos para um futuro melhor. Afinal de contas, a gente sabe o quanto a leitura traz o crescimento educacional, cultural, social e profissional. Sendo assim, mais uma vez, reforço, a sua contribuição através do seu livro é de extrema importância. Desde já agradeço em nome da Sorak e da Sondeversos, as quais vem desenvolvendo esse trabalho há mais de 15 anos em Campina Grande e região e fomentando os sonhos. Aziel, quem quiser fazer a doação, como é que pode fazer? Olha, inclusive a gente está com uma parceria também com o pessoal do Campeste, que estão recolhendo livros lá. Tem aqui também na nossa sede. E você também pode ligar para o telefone 83 8739 7554. Ou então tem o nosso Instagram, para você conhecer um pouco melhor da história, a Biblioteca Comunitária das Malvinas. Tem também o Instagram da Sorak, a Associação Raiz da Cultura. E tem o do Nordeste Deverso, hashtag Nordeste Deverso. Então, desde já, a gente agradece a atenção de todos. Parabenizar mais uma vez a TV Itararé por sempre estar fomentando, estar incentivando o mundo da cultura, da leitura, e levando à tona a importância da filantropia. A gente também agradece a parceria da Procuradoria do Trabalho, na pessoa do Dr. Marcos, o qual incentivou a nossa reforma aqui, primeiramente a Deus, mas sem eles não seria possível. A gente está reformando, abrindo as portas com amplitude. Hoje você vê a qualidade do serviço. Reformamos toda a biblioteca, um ambiente saudável, climatizado, uma boa iluminação para a leitura, um espaço onde você vai vir com sua criança, seu filho aqui, conhecer um pouco das nossas raízes culturais, muitas peças antigas. A gente vai aproveitar para ter aqui um espaço de um mínimo museu comunitário. E assim, as portas da Sorak e da Sondeversos estão abertas para vocês. Aziel, muito obrigado pelas informações e parabéns pela campanha de doação de livros. Então é isso, pessoal. Você que tem um livro aí e não usa mais, faz essa doação que, com certeza, alguém vai ficar muito feliz em ler. Obrigada, Paulo. Campanha muito importante. Então, vamos começar.